O que acontece depois do pedido de cumprimento de sentença? Nós sempre falamos cumprimento de sentença, vocês devem ter ouvido isso em outros canais e outros vídeos aqui na internet, mas muita gente não sabe o que é. Então nós vamos aproveitar e vamos esclarecer o que é o cumprimento de sentença e o que acontece depois que judicialmente se tem essa ordem para o INSS. Bom, de acordo com o artigo 56 da Portaria 548 de 2011, o Ministério da Previdência, o prazo para o INSS implantar um benefício judicial ele é de 30 dias após a concessão, quer dizer, já ficou bem claro que existe um prazo. Cumprimento de sentença está muito ligado a isso. Entrar na justiça não significa que você vai ter o seu benefício concedido, que fique bem claro isso. Apesar das vantagens de você pedir um benefício do INSS na justiça, uma ação judicial não garante que você vai ter sucesso em receber esse benefício. Nós falamos, a justiça não é 100% garantido, tá? Muitas pessoas às vezes pensam, se negar lá no INSS, eu corro na justiça e na justiça eu consigo benefício. Quem dera fosse assim, não funciona assim não, tá? Benefício concedido judicialmente é aquele benefício que teve um histórico, né? Em uma ação judicial, o segurado precisou ajuizar uma ação contra o INSS na justiça federal e tem que sair vitorioso, né? Para conseguir receber esse benefício. Daí, por ordem judicial, que esse benefício ele é implantado. Como sempre nós falamos, né? A justiça é a última alternativa para um segurado que teve aí todos os seus recursos dentro do INSS negados, né? Você muitas vezes junta uma documentação que não é fácil, né? Nós sabemos que o trabalho que dá para você ter uma documentação atualizada para preencher todos os requisitos, recebe uma convocação, por exemplo, numa perícia, você que está recebendo aí um benefício, por exemplo, na época do pente fino, você faz toda a correria, quando chega na hora, você passa pela perícia atendendo todos os requisitos, a incapacidade, ela existe e esse perito, por algum motivo, ele nega o benefício para você. Você recorre a todos os recursos do INSS, né? Requerimento, junta de recursos e você não consegue. O que sobra para você é recorrer à justiça, tá? Então seria como se fosse uma última instância para o segurado conseguir, porque se você não conseguir judicialmente, você vai ter que entrar novamente com um novo pedido de um novo benefício lá no INSS, tá? Quanto tempo demora, né? Para receber depois de você ter ganho um processo. Muita gente tem dúvida. Bom, o processo judicial, ele demora em média de 18 a 24 meses, tá? É preciso analisar aí a sua região para ver mais ou menos o tempo aproximado. Por quê? São TRFs espalhados pelo país, né? São seis. Nesse caso, eles têm autonomia, tá? Uns podem ter processos mais complexos, um montante maior de processos, algum pode sair mais rápido, quer dizer, não tem um tempo definido. O que é certo é que demora, tá, pessoal? E da mesma maneira que você tem que cumprir requisitos no INSS, na justiça também. Você para levar, por exemplo, uma documentação para um juiz ter convicção, de acordo com a lei que você tem direito ao benefício, essa documentação, ela deve, no caso aí, demonstrar totalmente a sua incapacidade para trabalhar, tá? Se for caso de pedido de um benefício de incapacidade. Você não pode levar documentos desatualizados, amassados, molhados, rasurados, de má qualidade para um juiz, tá? E mesmo também na perícia judicial. A documentação também é muito importante, tá? Você quer saber mais sobre perícia judicial, como funciona? A diferença que existe entre uma perícia judicial e uma perícia do INSS? Nós temos vídeos aqui no canal, que nós já falamos. Basta você digitar na barra de pesquisas aqui do canal, a dificuldade ou a dúvida que você tem, você vai encontrar um conteúdo falando sobre esse assunto, tá? Quanto tempo o INSS tem para cumprir uma decisão do juiz? Bom, muitas vezes o INSS não fala nada, porque já está implícito que vai demorar mais de 90 dias para analisar aí o benefício. Portanto, esteja ciente de que o prazo utilizado na prática, tanto pelo INSS como pela justiça, é de pelo menos 90 dias, tá? O que acontece quando o INSS não cumpre o que o juiz determinou no processo? Bom, ele pode pagar uma multa, tá? Se não cumprir a ordem do juiz, e essa multa, ela pode ser paga até que a decisão seja cumprida. Em alguns casos, é possível eleger até danos morais. Quer dizer, o INSS não paga, tem multas diárias com relação a isso, e com relação a danos morais, é aquilo. O segurado está aguardando o pagamento. Muitos estão dependendo de amigos, de família, não estão conseguindo pagar suas contas, porque são impedidos de trabalhar. Você não pode estar pedindo na justiça um processo, porque você está incapacitado para o trabalho, e enquanto o processo está rolando na justiça, você está trabalhando. Uma coisa está contrariando a outra. E nesses casos, muitos ficam em situação crítica, para sustento da família, para pagar contas. É uma situação muito difícil, tá? Quando o juiz dá a sentença, o INSS pode recorrer, tá, pessoal? Poderão recorrer quem não concordar com a sentença do juiz. Isso tanto o INSS como você. Nesses casos, para o segurado, é excelente, porque, nesse sentido, o segurado que teve uma decisão contrária, né, que não foi favorável, ele também tem a oportunidade de entrar com recursos para reverter essa decisão. Tá? É bom para os dois lados. Muitas vezes o INSS recorre. Recorre, nós vamos falar quando. Quando saber se o INSS recorreu da sentença do juiz. Bom, você pode ingressar com uma ação judicial no site, né, da Justiça Federal de seu estado. Presta atenção. Se você recorrer, deve entrar no site do Tribunal Regional, que é o TRF da sua região. Após a fase da execução, o juiz definirá também o valor total da condenação, e também o prazo fixado para pagamento. Como é feito o pagamento retroativo, né, no INSS? Bom, pagamentos de valores atrasados e dar a depender a forma como seu benefício foi concedido. Pode ser por via administrativa, quando tudo se resolve dentro do próprio INSS, ou através da Justiça. Agora, como saber se o INSS implantou o benefício, né, depois de uma ordem judicial de um cumprimento de sentença? O site, né, o portal Meu INSS é muito importante para isso. Se você não tem o cadastro, você encontra um vídeo aqui no canal que nós explicamos de uma maneira simples como você deve fazer esse cadastro. Através do site Meu INSS, depois que você tiver login e senha, e acessar a página principal, basta clicar no ícone Meus Benefícios, e você vai ver se o seu benefício está ativo ou se ele não consta nessa lista. Se for, por exemplo, que você tenha mais benefícios. Se não, você só vai encontrar esse benefício. Se não encontrá-lo é porque o INSS ainda não implantou. Como fazer a consulta de atrasados? Muita gente tem dúvida, né? Tem atrasados para receber, mas como é que eu sei quando vou receber? Qual o valor? Bom, a consulta é feita através do site do tribunal, informando o CPF do segurado, tá? Também é possível você fazer uma conferência através do número do processo. Se você não sabe o número do processo, você pode fazer através do seu CPF, tá? O segurado dá início à fase, né, de cumprimento de sentença para execução das parcelas vencidas, e apresenta também uma planilha de cálculo de valor, nesse caso o juiz, né, que intima o INSS para uma impugnação. O que o INSS faz? Silencia. O juiz vai homologar esses cálculos, e vai determinar a expedição das RPVs em favor do segurado, né? No caso do segurado que ganhou um processo. Nesse caso é aquilo, né? Você não vai receber somente o período que está na justiça. Você tem direito a receber desde lá da data, daquele indeferimento que houve dentro do INSS. Não importa se foi um ano, dois anos, anterior à justiça, né, você ter entrado na justiça, você tem direito a receber esses atrasados. Era direito seu na época receber, né? Se o INSS não reconheceu esse direito, você foi obrigado a entrar na justiça, e a decisão foi favorável, nada mais justo que o INSS pague aquilo que deveria, né? Agora, muita gente não sabe o que é RPV. São requisições de pequenos valores, tá? Ela é paga, se o valor for menor em RPVs, tá? De 60 salários mínimos, esse total de atrasados do INSS. 60 salários mínimos hoje, em 2023, dá uma média de R$ 78.200, tá? Nessa modalidade, você pode receber em até 60 dias. É liberado mais rápido, tá? Você vai receber uma carta em Casa da Justiça, avisando o banco, o endereço, o número da conta, o valor, como foi feito os cálculos e a data que já vai estar liberado o dinheiro. Basta você comparecer nesse local com um documento oficial com foto. Agora, precatório é pago se o valor atrasado for acima de 60 salários mínimos. E pode demorar de um a dois anos, tá? Essa demora acontece por se tratar de uma condenação maior, tá? Os precatórios são liberados somente uma vez por ano. Também é possível você fazer uma consulta, tá? Para você fazer essa consulta, acesse o site do Tribunal de Justiça aí do seu estado, tá? Com o documento, navegue no menu, localize, tá? A página de acesso de precatórios. Você vai preencher um formulário, tá? Com alguns dados exigidos pelo tribunal. E vai verificar qual situação que estão os precatórios. Se já estão para serem pagos, quais são os valores, o andamento que está tendo dentro do tribunal, tá? Essas informações são muito importantes e tiram dúvidas. Pessoal, seria muito mais fácil conseguir resolver as coisas dentro do INSS. Pois como nós falamos, né? Um processo judicial, ele é cansativo. É muito tempo, né? Praticamente dois anos aguardando. E se caso esse segurado ele não tenha, por exemplo, alguém dentro de casa que continue pagando as suas contas e dando sustento à família, fica realmente uma situação muito difícil. E o pior é que você não pode trabalhar. Caso você trabalhe aí, seja pego trabalhando, você pode ser acusado até de tentativa de fraude, tá? Na junta, o INSS, as coisas se resolvem mais rápido, até para pagamentos, né? Por quê? Mas você recorre a uma junta de recursos, infelizmente, são próprios funcionários do INSS que vão julgar esse recurso. Quer dizer, o perito, que também é funcionário do INSS, um funcionário público, ele nega o benefício. Você entra com recurso, quem vai julgar o recurso são os funcionários amigos desse perito. Quer dizer, é uma situação muito difícil. A junta de recursos mesmo, 98% praticamente de todos os recursos que entram ali, eles são recusados, tá? Existe aí, existe o corporativismo, né? Infelizmente, né? Eles não vão fazer inimizade ou contrariar um colega de trabalho por causa de um segurado que vai passar uma vez aí, a cada ano, dentro do INSS. Então, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, né? As coisas aqui, por exemplo, nós sempre falamos que no papel elas são muito bonitas, mas na prática funcionam completamente diferente. Mas é essa saída que você tem. Se você não sabia que era um cumprimento de exigência, eu espero que nós tenhamos esclarecido. Se você gostou do nosso trabalho aqui, da maneira que nós passamos a informação, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber nossos novos conteúdos, conteúdos importantes, atualizados, que vão trazer para você informações importantíssimas que você pode estar passando por um problema aí de dias e semanas ou até de meses e com os nossos conteúdos você vai conseguir resolver de uma maneira mais fácil, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu, muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda, compartilhamento, interação com o canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz, amor, saúde, prosperidade, alegria. O mundo está cada vez mais difícil, né, pessoal? Nós estamos vendo aí cada absurdo, mas vamos sempre pedir a Deus aí que as coisas se resolvam da melhor maneira. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. 惹u isso! Até a próxima!